Música Salve rapaziada, tranquilo aqui, quem fala é o Slave que eu não olho pra lente nunca Rapaziada, o assunto desse vídeo aqui é muito importante Há muito tempo atrás eu... Era um jogador de Rocket League Mas hoje em dia eu estou cansado Estou cansado mesmo Não sei mais as técnicas, desaprendi tudo Mas eu estou pronto Pronto para superar você Você é show É porque tipo assim, eu tinha um canal há muito tempo atrás E eu fiz um vídeo zoando, falando assim Sou o melhor que eu acho no Rocket League Véi, o tanto de xingamento que eu recebi nesse vídeo Vocês não estão ligados, vocês não estão ligados Era tipo assim, cala a boca, você é ridículo Cala a boca, não sei o que A galera não entendeu que era uma piada, era um humor, entendeu? Mas enfim, dessa vez eu estou destinado de verdade A treinar pra caramba e tentar pegar tipo um nível muito alto no Rocket League Tipo, eu estou jogando todos os dias Eu estou ficando com vontade de jogar o jogo de novo Igual eu tinha antigamente Não sei porquê Mas está me dando uma vontade boa do caramba, tá ligado? E eu descobri que pra mim ficar bom no Rocket League Não é ficar treinando Eu tenho que jogar Jogar mesmo contra outros adversários Só assim eu vou aprender Mas eu estou preparado Vou te perseguir Aonde quer que você esteja Eu vou estar lá Eu vou te passar, Axou Eu vou ser melhor que você no Rocket League Rapaziada, eu vim aqui pra casa do Axou Passar uns dias, editar uns vídeos pra ele Já já estou voltando pra casa Então eu vou aproveitar esse tempo que eu estou aqui E eu vou, mano, aprender Na prática, porque eu estou vendo ele jogando Como que ele joga Só que eu vou ter que fazer isso escondido Porque ele não mostra pra ninguém, véi Toda vez que eu chego perto pra ver Como ele está jogando Ele não mostra Porque ele sabe que é uma técnica só dele Só ele sabe fazer aquelas coisas E o meu inimigo está morando junto comigo Olha aqui, ó O carro do garoto É, eu falo pra você Pra mim voltar a ser bom no Rocket League de novo Eu tive um processo doloroso Um processo frio e triste Primeiro de tudo eu tive que ficar treinando muito tempo No modo treino Muito treino, muito treino Porque imagina eu pego E entro na primeira partida sem treinar nada Depois que eu treinei bastante Bastante mesmo Depois de tudo isso Eu estudei muito, né O meu adversário Se é que vocês me entendem Fiquei estudando todos os movimentos Trigeitos Formas de jogar Formas de pensar Formas de andar Formas de agir E aí só depois disso Eu fui pra minha primeira partida Vamos mostrar agora então O nosso treinamento Tudo que a gente treinou O que eu fiquei treinando nas paredes Toda Eu fiquei, mano, muito tempo treinando E agora eu quero ir pra prática Jogar contra alguém E é isso Vamos pra cima agora Então bora, 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 bora Pegar esse aqui Esse boostzinho aqui Vamos pra cima dos caras Vamos pra cima dos caras Sem medo, sem medo Mano, já vai sair um gol já? Será? Olha lá o Pedrão Boa, Pedrão Pê Não começamos bem, tá ligado? Então bora, bora Vamos pra cima agora nessa segunda aqui Já fizemos um gol Não fizemos não É, fizemos Mano, sempre eu fico sem boost, mano A ideia é sempre você pegar um boostzinho Ah não, não acredito nisso Pedrão fez outro gol, véi Eu não tô nem jogando, mano Não tô nem conseguindo treinar Até os caras do nosso próprio time Falou assim What the fuck? Tá, agora eu vou na bola de novo Mais uma vez Mais uma dividida Não é possível que o Pedrão Vai fazer um hat-trick, mano Porque o Pedrão já fez dois gols Não acredito nisso, mano Vamos, vamos mais uma aqui O cara quitou ali já Puta merda, véi Muito engraçado isso, mano Vai, vai, Pedrão Mais um Faz o quarto, Pedrão Faz o quarto, Pedrão Vai que você consegue Vai, Pedrão Solta pro pai aqui então Vai, solta pro pai Solta pro pai Que eu vou fazer alguma coisa aqui Vai, 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 Pedrão Ah, eu sou muito ruim Vamos, vamos, vamos pra próxima partida, mano Porque aquela partida nem contou De verdade, véi Foi uma partida bem zoada Rapaziada, tá sem áudio do jogo Eu não sei se vocês ficam putos Ah, o cara já vai fazer o primeiro gol, véi Não é possível, mano Não é possível, não é possível Não é possível Vou tirar essa porcaria aqui já Nossa, viado Eu tô muito estranho, mano Eu acho que o treino não valeu de nada não, véi Vai, vai, vai Solta pra mim Solta pra mim Joga Vai, solta, solta, solta Nossa, véi Pô, mano É sério De verdade, rapaziada No treino tava saindo os bagulhos perfeitinhos Chega em game e não sai Tomamos o primeiro gol, véi Será que não valeu de nada o treino, mano? Eu tava tentando falar com vocês sobre som, véi Tá sem som Nos próximos vídeos vai ter som Vai acontecer um errinho Mas eu vou resolver isso Não importa tanto som, vai Mano, não é possível Que os caras vão fazer mais um Não vão fazer mais um, não Ai, deixou pro pai Deixou pro pai O pai aqui não erra, pai O pai aqui não erra Ó, sem olhar, hein Ai Mano, esses gols Desculpa, o pai não erra, véi Esses gols o pai não erra Eu aprendi uma coisa É controlar a bola Mas ela tem que tá muito bem paradinha Pra eu conseguir controlar ela Assim, sabe? Com o carro Vai, Joguebe Vai, Joguebe Faz o seu Brilha, garoto Brilha, garoto Vai, Joguebe Vai, 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 Joguebe Ah, ah Vai arrumar nada Vai arrumar nada Vai arrumar nada É, eu achei que o pai tava online Mas o pai não tá online, não Quase que eu tirei, mano Eu preciso pegar essa noção De espaço Eu acho que pegando essa noção Eu consigo jogar um pouco melhor, mano Mas é, é isso Primeiro vídeo Tô começando agora de novo Faz tempo que eu não jogo Mas ainda não acabou Não acabou, tá 2x2 A gente pode fazer muita coisa aqui Ih, parça Tô muito ruim mesmo, mano Vai, Joguebe Solta pro pai Joguebe tá mais ruim que eu, mano Eu, Joguebe A gente tá acertando umas coisas Que não tem como acertar Olha o cara fazendo goi noz Nossa Quase ele fez um golaço, mano Boa, Joguebe Linda, garoto Ó, ó Ó os caras fazendo bosta Ainda joga aqui da parede Ó, ó, ó Faz o gol Vai, Joguebe Vai, Joguebe Vem Boa, Joguebe Esse é meu garoto Esse é meu garoto Caramba Que tabelinha tic-tac Ó, só aqui, ó Bora, vamos pegar boost aqui Preciso de mais boost Pelo amor de Deus Vai, vai Soquinho No cantinho Ai, o cara tirou meu gol, velho Ia fazer um golaço, mano Não, mano Não faz isso, não Machuca o neném, mano Agora já pega o dominando Vai Totazinho 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 Não Acredito, velho Mano, acredito nisso, mano O cara tirou dois gols meu, velho Tá bom, mas tá acabando Tá acabando Fim de jogo Fim de jogo Fim de jogo Dei um GGzinho ali Coisa leve pros caras ficarem de boa Velho É isso A gente tá gol de 3 Division 2, mano Isso é muito bom Eu quero upar mais isso Se vocês gostarem desses vídeos Eu te ligo Por favor, deixa um like Que eu vou curtir muito Se você deixar um like Muito, muito, muito E é isso Valeu Falou E... Fui Tchau 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 Tchau